Item 18, processo 48.500, 60.60.2011.9.2 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte em face do AI nº 1 de 2011, lavrado pela Agência Revaladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades constatadas pela agência estadual. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Contra a decisão mediante a qual a diretoria colegiada da SESP manteve a multa de R$ 1.703.964,18, combinada a nota de infração 1 de 2011, a COSERN interpôs recurso, o qual não ensejou reconsideração ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Dimitro Barros de Oliveira, representante da COSERN. Bom dia a todos. Então, o alto de infração 001-2011 da SESP, relativo à fiscalização técnica do ano 2010. Então, foi a fiscalização referente à qualidade do fornecimento, foi lavrado o termo de notificação 04-2010, com autuação após o pedido de reconsideração de oito não conformidades e uma determinação. Os processos analisados foram manutenção de subestações, apuração de indicadores, segurança de linha de transmissão, no toque quanto a referente às defensas dos postos, e fraude de energia, uma questão de ligação clandestina. Referente às não conformidades N2 e N3, na exposição de motivos do A1, a SESP reconheceu o plano de manutenção da COSERN, de acordo com suas periodicidades, e a qualidade desse plano de manutenção. Ela informou também na exposição de motivos da autoinfração, que as áreas de manutenção de subestações e linhas mantêm os registros do histórico desempenho de equipamentos. Ou seja, uma avaliação satisfatória do que a gente vem fazendo. E destacou que todas as subestações são automatizadas e desassistidas, e que todas as anomalias detectadas na fiscalização não foram prontamente corrigidas pela COSERN. Vale destacar que, entre os anos de 2009 e 2010, foram empreendidas 1.511 ações de manutenção realizadas somente em subestações. Está certo? Dos pontos de verificação, deve ser observado que 10 itens não têm regulamentação específica para enquadramento. Eles não impactam na qualidade do serviço prestado, não têm capacidade de causar danos às pessoas, nem ao serviço, nem às instalações, não têm previsão normativa, como eu já havia falado, e são inerentes à atividade e regularmente corrigidas em manutenções preventivas. Tanto que a própria CEP reconheceu que, logo ao fim da fiscalização, todas as ações empreendidas foram acatadas. Está certo? Então, os problemas principais listados foram calçamento com problemas, abrigo de aves, ninhos, varal fixado no muro da SE, ausência de cadeados, problemas nas cercas ou no muro. Isso aí são fatores que ocorrem no lado externo da subestação. Sensor de presença inoperante, sensor para iluminação, para alguém quando adentrar na subestação, um colaborador ou um técnico, acendimento automático das luzes, que contém também, contempla também com um interruptor. Problema de iluminação, lâmpada queimada, problema em canaleta, tampa de canaleta quebrada, escada alojada em local inadequado, limpeza insatisfatória dos equipamentos, e marejamento de óleo. Para dois itens, existe previsão normativa, e a gente solicita que eles sejam avaliados sobre essa ótica. Sinalização de advertência inadequada, e diagrama unifilar desatualizado. Constrava com a data diferente da data que estava no planejamento do sistema, no setor de planejamento do sistema. Dois pontos não se enquadram no artigo, nos quais foram referenciados pela CEP, extintor de incêndio vencido ou ausente, e ausência de aterramento seccionador. Vale salientar que esse extintor vencido e os ausentes, foram identificados na casa de comando. Os extintores do pátio da subestação, estavam todos presentes. Das subestações fiscalizadas, 16 não tiveram qualquer ocorrência que afetasse DEC e FEC, e 10, o impacto foi menor que 2%. E a maioria dos impactos, a maioria não, todos os impactos verificados nas subestações, eles não impactam na qualidade do serviço prestado pela concessionária. Não conformidade N16, apuração de indicadores de continuidade. Nesse item, a CEP afirma que houve o descumprimento do artigo 7º da resolução 024, devido a não ter sido apresentada a avaliação pormenorizada ou contextualização das interrupções classificadas como situação de emergência de acrítico. A COSERN apresentou essa avaliação, no anexo 4, ao recurso da infração, e mais uma vez, em petição entregue na diretoria. Aqui constam alguns exemplos de relatório. Ele identifica se houve documentação com situação de calamidade ou decreto de calamidade. Possui anexo com notícias de jornais e outras fotos ou registros que venham comprovar isso. Então, dizer que não houve avaliação, que houve uma avaliação pormenorizada, eu acho que é um certo exagero, porque foi um documento bem detalhado, com 3.127 páginas. Me permita uma pergunta. Que não conformidade é essa que eu perdi o... É a N16. Tá, desculpe. Em relação a D2. A COSERN foi penalizada com a determinação D2, com a multa, sendo que, na avaliação da resposta à manifestação ao TN, a própria CEP acatou algumas considerações em relação à não conformidade. Então, a gente entende que não cabia a penalidade da determinação D2, se ainda estava sendo analisada a não conformidade, e que ainda não haviam sido esgotados as etapas de julgamento, até o mérito final do processo. Não conformidade N20. Isso aí foi um apontamento da CEP, no tocante à não existência ou defensas não adequadas em algumas estruturas de transmissão da COSERN. Tá certo? A gente relembra que não existe um regulamento específico, certo? Sobre a obrigatoriedade da existência das defensas e a necessidade de utilizá-las nas estruturas de linha de transmissão. É importante lembrar que essa é uma questão controversa, tá certo? E que tem opinião conflitante, tanto dos poderes públicos, dos órgãos públicos, quanto da sociedade. A gente tem um exemplo aqui de um formador de opinião, lá do Estado, um grande jornalista, e que ele reclamando porque a gente colocou algumas defensas. Aí eu tento aqui relembrar os senhores o caso da COELS, no processo 48.500.000.500.60.2012, onde foi apontado, lá pela agência local, que as defensas instaladas pela COELS impediam a passagem de pessoas com mobilidade reduzida. E que a PGE manifestou-se que a ANEL não teria competência para a fiscalização de legislação técnica. Certo? A SFS posicionou no sentido que as defensas sejam tratadas com a prefeitura local. E o relator descreveu que a competência fiscalizadora da ANEL tange aos itens de diretriz e política do governo, relacionados à produção, transmissão e distribuição e comercialização de energia elétrica. Então, a gente vem solicitar o cancelamento dessa determinação, dessa não conformidade, até que seja emanado algum ato regulatório que venha a normatizar ou a regulamentar essa situação das defensas. Não conformidade N21, ligação clandestina. Essa não conformidade é o seguinte, é uma situação que existe próximo a uma subestação e é um terreno de posse onde os moradores por três vezes até a Lava Tuleiro do AI foram, já tinham registrado, já tinham efetuado a ligação clandestina. E a CEP classificou isso como sendo ausência de campanha sobre cuidados com a energia elétrica. vale destacar que, como já disse, é uma ocupação ilegal, a CEP já fez três ações para retiradas dessas ligações clandestinas, inclusive já com o boletim de ocorrência. E a situação volta a recorrer. Então, não seria um caso de cuidado sobre o uso da energia elétrica. Então, do pedido que seja revista a não conformidade N1 e N2, que seja cancelada a não conformidade N16, que seja cancelada a determinação D2 ainda por ser pendente de julgamento o mérito da não conformidade N16, que seja cancelada a não conformidade N20 por não existir regulamentação e até que seja criada uma regulamentação e que seja cancelada a não conformidade N21 por não se tratar de falta de campanha e sim de ligações clandestinas as quais vêm sendo combatidas pela COSES. Muito obrigado. Procuradoria. A procuradoria não foi consultada nesse caso, mas aqui opina pela presunção de legitimidade do ato administrativo. Doutor Romeu, eu vou retirar o caso de pauta e ouvir a procuradoria em relação a dois dos pontos que foram trazidos em sustentação oral que eu acho que eu preciso aprofundar a análise. Então eu vou retirar de pauta. Próximo item.